Olá, eu sou o Fernando Lima, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou produtor musical, professor de produção, fundador dos projetos Digital Chord, Wolfired e Belong Jules. A gente havia tido uma aula anterior, bem básica, de Operator, a gente vai continuar essas aulas básicas, explorando essa ferramenta, e hoje eu vou falar das ondas serras, envelopadas, para ficar parecido com o Mug e tudo mais. Beleza? Curta a página. Valeu! Dando continuidade aos tutoriais de Operator, vou ensinar hoje uma coisa bem simples, que é como fazer um som meio Mug no seu Operator. Lembrando que não vai ficar exatamente igual, por conta da equalização. Na parte de mixagem, dá para a gente chegar bem próximo do resultado da Mug. É bem simples, vou usar uma onda serra, vou fazer o clássico serra dele, então vocês vão se ligar. Primeiramente, para quem não conhece, Robert Arthur Mug, ele nasceu no dia 23 de maio de 1939, na cidade de Nova York. Cara, inventor, músico, tiozão é foda. Eu mesmo estive na fábrica da Mug o ano passado, para algumas palestras, foi muito louco, assim, foi uma realização de um sonho, além de um conhecimento muito bacana. Infelizmente, o Dr. Mug, Bob Mug, enfim, ele nos deixou em 2005, precisamente no dia 21 de agosto, na cidade de Asheville. O modelo mais popular da Mug é o Model D, que foi relançado agora em 2016, mas ele é de 1971, né? E o primeiro comercializado aí, monofônico e tal, é de 1964, só para a gente compreender. Uma das coisas que mais ficou, acho que famosa na Mug foi o filtro. O filtro deles é muito legal. Então, quando eu coloco o meu operator aqui, agora eu já vou para essa parte, a gente tem que entender uma coisa, né? Quando eu estou aqui, que eu tenho aqui essas ondas, que são as ondas FM, e aqui as ondas subtrativas, então, só aqui eu já tenho duas escolas, né? Uma é chamada de Costa Leste, que é fabricante como a Mug, Warp, Oberheim, por aí vai. O que manda aqui é a síntese subtrativa, que é o que a gente vai usar. Numa outra oportunidade, eu vou falar para vocês da Costa Oeste, que são as ondas FM, que aí você tem bucla, você tem make noise music, você tem variadas empresas aí que também fazem, que são um pouquinho diferentes o estilo de composição, principalmente aqui no operator. Mas voltando aqui nas ondas subtrativas, eu vou fazer um lance bem simples aqui. Deixa eu só fazer umas notinhas qualquer aqui, só para a gente compreender melhor. Beleza. O que acontece? Eu vou vir aqui e vou colocar uma onda serra. Então, ó. E aí, para dar aquele ar mugizão, a gente precisa envelopar o filtro. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui, envelope, vou colocar envelope 100% por enquanto. Vou abaixar a frequência do filtro, porque aí ele vai abrir. Só aqui já é bem mug, né? Filtro 24. Então, já dá para entender, ó. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o envelope um pouquinho mais baixo, e abrir um pouquinho mais e, de repente, fechar um pouquinho o ataque, eu já tenho um lance bem mug. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho agora de grave. Quem não tem subgrave, talvez não consiga escutar muito bem. Eu posso alterar as notas aqui, né? E mesclar. Posso colocar mais uma... Mais uma serra. Beleza? O que acontece? Os modelos da MUG, os sintetizadores, a grande maioria deles são dois osciladores. Você vai ter o Mini MUG Voyager, que aí você tem três osciladores. O próprio Sub-37 são dois osciladores e um subgrave de onda quadrada. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não tem mais que três osciladores os sintetizadores da MUG. Então, não adianta eu colocar 300 sintetizadores, desculpa, 300 osciladores, que não vai funcionar, porque aí já vai descaracterizar o som. Então, eu tenho sempre que pensar na ideia de como ele foi concebido. Então, ele foi concebido com três osciladores, um filtro, envelopando tanto a parte de amplifier quanto a parte de filtro. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Só que a MUG é o seguinte, como você tem som clássico, assim, ó. Então, no MUG a galera fazia muito isso na década de 70, né? Acabava colocando uma terça, uma quinta em algum dos osciladores pra ficar essa ideia. Dá pra você dar um detunezinho aqui, ó. Ou aqui, ó. Também fica legal. E aí... Lógico que depois você consegue fazer as automações e tal, né? Dos filtros. Enfim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dá pra automar também, por exemplo, de repente o mais ele acaba colocando a automação mais pra baixo e aí você tem aqui o Filter Frequency e aqui o Decay. Na descrição do vídeo eu vou deixar o documentário do Mug, do Bob Mug, que eu acho legal as pessoas se interessarem pela história dos sintetizadores, porque aí quando você compreende, por exemplo, aquilo que eu falei, o Voyager você tem três osciladores, então não adianta colocar quatro, porque aí você descaracteriza. É óbvio que isso daqui que eu fiz é uma coisa muito simples e bem simples mesmo no Operator, mas que é preciso, pra quem tá começando, é preciso entender e compreender. E quanto mais você souber das histórias ou da história de cada sintetizador, mais você vai conseguir trazer essa sonoridade pro teu VST, pro teu Operator, enfim. É claro que esse Operator pode ser equalizado, mas eu vou falar outra coisa. Por exemplo, aqui eu não costumo, às vezes, quando é dessa forma, vou só dar uma dica, de uma maneira diferente de se fazer. Algumas pessoas iriam vir aqui, colocar um Kick Reducer e tal, e linkar o Kick Reducer com o Kick pra fazer o Sidechain. O que que eu gosto de fazer quando é um Bass reto, assim? Eu gosto de gravar o Bass, aqui ó. Então o que que eu faço? Eu gravo o Bass, e agora eu faço o Sidechain um pouquinho na mão, assim ó. Então eu vou tirar aqui onde ele vai bater ali, ó. Até o Kick, talvez, eu reduziria um pouquinho aqui, assim, ó. E aí eu faria tudo na mão, assim, ó. Aonde for entrar o Kick, eu faria na mão, ó. Fica um resultado interessante, você não perde, ó. E aí depois que gravou em áudio, aí dá pra pirar, dá pra fazer reverse, dá pra fazer um monte de coisa legal. Eu prefiro usar dessa forma com... Lembrando, quando o Bass é reto. Por quê? Se não, o cara, ah, mas você não usa Sidechain, não sei o que, encheção de saco. Lembre-se de uma coisa. Nem tudo que você vê nos tutoriais é real. Pode funcionar pra aquele momento, pra aquela atuação. Não vejo o que eu tô fazendo aqui como verdade absoluta, porque não é. Existem outras formas de se fazer, tá? Não precisa ser no Operator, pode ser em qualquer outro VST, enfim. Pode ser outros timbres de Moogzinho aqui, né, outros presets. O próprio Voyager, ele vem com, se eu não me engano, vem com mais de 100 presets. Eu sei que o Sub-37, ele vem com 100 presets. Como que a gente vai falar? Ah, o clássico da Moog é X. Não, você tem vários presets aí que marcaram a história da Moog. Mas esse aqui de onda serra, envelopado, filtro e tudo mais, com um decay um pouquinho acentuado, ele é bem interessante, fica bem parecido. Depois que eu fiz essa parte aqui, de cortar onde vai entrar o kick pra simular um sidechain, mas pelo menos eu não tô comprimindo, porque eu confesso que eu não gosto de muita compressão nos base. Eu gosto de fazer a compressão na parte de mixagem. O que eu vou fazer com isso daqui? Agora eu vou mixar isso daqui. Aí é que tá o tratamento real do negócio. Eu não vou falar sobre mixagem hoje, porque é muito complexo. Você tem tantas variáveis aqui pra tratar esse base, que aí vai ficar chato o vídeo. Porque o vídeo é pra só ensinar a fazer um timbrezinho, serra de Moog, simplão, mas que dá pra você fazer suas variáveis aqui. Beleza? Logo mais, ou logo menos, eu volto com outros vídeos. E se alguém quiser aula de produção comigo, é muito simples. Entra lá em contato comigo no inbox, que a gente dá total atenção. A metodologia é diferenciada, não tem nada a ver com as metodologias usadas nas demais escolas. É completamente diferente. Eu vou direto no problema do aluno. Vou falar bastante de história da sintetização, vou falar bastante de sintetização em geral. E além disso, eu falo muito de como equalizar. Eu desenvolvi algumas técnicas interessantes que eu uso nas minhas produções. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí. Eu acho que fica muito legal, né? Como eu disse anteriormente na apresentação do vídeo, várias pessoas já passaram comigo pras minhas aulas e é foda. Não é fácil, eu sou um professor chato, eu pego no pé mesmo. O cara tem que sair bom no negócio, tem que valer a pena o investimento. Senão, acaba que o aluno fica frustrado, né? O cara investe uma grana, não funciona, o cara fala, putz, onde eu tô errando e tal. Porque, na minha opinião, o talento tem que ser cuidado com carinho. Não adianta a gente pegar o talento e enfiar qualquer coisa lá, não. Conhecimento é importante, informação é importante. Mas tem que saber selecionar o que é certo, o que é errado, o que serve pra você e o que não serve. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Agradeço demais. Se inscrevam no canal e tamo junto.